Modelo com muita, muita elasticidade agora na lavação escura. Olha isso, gente, que delícia usar uma bermuda que te traz conforto pro dia a dia, que vai trazer mais mobilidade também, né, pras nossas atividades diárias, que a gente vive nessa loucura de ir pra um lado e vai pro outro. Ao mesmo tempo, eu trouxe com uma regata que dá pra te trazer numa proposta mais casual. Essa regata, ela é friscosa com poliamida, então a qualidade dela é maravilhosa. Aquela blusa que não dá calor, no caso que tu consegue transpirar com ela, sabe? Não é aquela peça que abafa. E aqui com uma rasteira e a nossa bolsa, essa daqui que ela é toda em tipo um plástico, então ela é fácil de lavar e de manusear também.